Música Ué, se eu estou me parando, você está muito bonita hoje, especialmente bonita. Acho que ou você dormiu muito bem, ou você foi transportada direto, ou todo mundo te faz de conta. Ai, Fernando, eu acho que eu dei um pulinho rapidinho ali no reino das águas claras e voltei, estou aqui. Que delícia. Cheguei. E eu acho que isso tem a ver com a nossa convidada de hoje, né? Isabelle Drummond. Aplausos Eu tenho como não começar falando um pouquinho de Emília, que é uma personagem icônica, né? E você, hoje em dia, faz parte do rol de grandes atrizes que fizeram Emília. Como foi para você isso? Pois é, eu não tenho nem memória disso aí. Você tinha 7 anos de idade? Eu devia ter uns 6 anos, eu acho que eu fiz 7, quando o sítio iniciou. Eu não sabia nem ler, né? Era para eu fazer o teste da Naezinho. Porque até então, a Emília era feita por atrizes adultas. E aí, o produtor de elenco, ele teve a ideia de mostrar para o Thalma eu fazendo o da Emília. Porque o Thalma embarcou e a gente ficou uns meses preparando e testando. Na verdade, eles estavam me testando para ver se eu iria aguentar fazer aquilo, né? Então, teve toda uma construção para eles acreditarem que eu poderia carregar esse personagem, né? Que eu também não tinha ideia, naquele período, da importância. Eu nunca tinha visto o sítio, o Thalma também não quis que a gente visse o antigo, para a gente não ficar com aquela referência. Então, eu fui conhecendo tanto o sítio, quanto o universo, né? E a própria personagem ali. E até tem uma história engraçada, que tem o ator que fez o Visconde. Ele estava pronto para entrar e ele ficou sem salário, tipo, em seis meses, com a minha calça. Ele falava assim, Zadélia, você não está entendendo? Que eu fiquei seis meses sem salário enquanto eles te testavam. Agora, eu sei que você não parava quieta. Você era uma pimentinha no set. Como é que conseguia ficar horas para maquiar? O que faziam com você? Eu fazia escola na parte da manhã, e aí ia para gravar, né? Na parte da tarde. Aí eu morava em Niterói, pegava um tranço absurdo. E aí, eu acho que eu chegava muito cansada. E aí, os maquiadores, tipo assim, já estavam acostumados a me maquiar dormindo. E depois que eu acordava também, eu ia perambular por tudo. Eu fico imaginando se você conseguisse se divertir também, às vezes. Se você aprontou alguma coisa e levou a brunca do diretor, sei lá. Poxa, muitas. Olha, eu corri muito, eu me diverti muito, assim. Porque também era um universo muito gostoso. Tinha muita brincadeira, as cenas eram muito gostosas. Então, eu estava sempre envolvendo alguma aventura, né? Porque eram as crianças que conduziam a história, né? Então, era tudo a partir da cabeça das crianças. Então, era uma viagem ao céu. Aí, uma andança pela horta. Então, tinha todo um universo que eu gostava muito. Cavalos, animais, árvores e frutas. No início, a gente gravava num sítio real. Depois é que foi transferido para o Projac. Então, tinha ali uma verdade para mim naquilo que eu estava fazendo. Agora, teve uma vez que eu tinha levado uma amiguinha para gravar. E daí, eu fugi. Então, assim... A equipe inteira, tipo assim... Esperando para ir embora. Porque externa, né? Vocês sabem. Tem que fazer toda aquela, né? Desprodução ali. E aí, estava todo mundo montado para ir embora. Só que aí, a Isabelle sumiu com a amiga. E a gente entrou, né? Naquele... Era uma fazenda e ninguém encontrava a gente. E ali, foi uma situação difícil com o meu pai. Porque eles ligaram, né? Para dizer assim... Olha, o comportamento dela hoje não foi bom. Então, teve aquela conversa longa à noite. E você acha que você levou esse momento, assim, para a sua vida? Você acha que você ficou Emília? Ou você acha que você que transformou Emília? Eu tinha uma facilidade de criar. Então, era uma coisa assim... Que eu embarcava no universo. Tanto que... O que eu tinha feito antes era uma novela de época... Uma minissérie, né? Que era muito séria. Então, você vai me ver ali muito quieta. E no set eu era quieta também. Porque a atmosfera da história era muito densa, né? Os maias, né? Então, eu acho que também eu senti ali uma atmosfera de criação muito grande na Emília, né? Eu era agitada. Eu era muito agitada. Mas achei que com a Emília eu ficava mais agitada ainda. Mas depois do sítio engraçado. Mas também foram seis anos, né? Eu já tinha doze quando ela terminou. Eu era muito calma. Foi um encontro de almas, então. Isabelle e Emília. E deu certo. Foi muito certo. Que bom, né? Agora eu fico pensando. Você começou muito cedo como atriz. E escola, essas coisas. Você deve ter perdido muita festinha de criança, né? Eu perdi tudo. Até porque, né? Eu morava longe. E a gente nunca quis vir pro Rio, né? Eu vim depois de adulta. E teve um período que eu fiz peças de teatro, né? Como assim? É. A gente fez o Cosquinha, que era da Heloísa e da Ingrid. Lembra? Tinha o Cócegas e tinha o Cosquinha. E elas faziam o Cosquinha. Mas aí, quando elas estavam muito cansadas com o Cócegas, elas pegaram crianças mesmo pra fazer os personagens de crianças. E você já não fazia quase nada, né? Eu já não fazia quase nada. Já morava em Niterói. Já estudava, fazia o sítio. Não. Um extra. Um extra ainda. Mas é porque era tão gostosa a peça que, pra mim, foi uma experiência legal. Mas eu me lembro que, no final, eu já tava pedindo pra sair. E a sua mãe com isso? Porque vira uma mãe... Como é que sua mãe se dividia? É uma pergunta? É. Aí você tem que perguntar pra ela, porque foi um desafio. Mas, assim, o que eu sei, né? É que minha mãe parou de trabalhar, obviamente. Ela não tinha como, porque alguém tinha que ir comigo. E ela nunca confiou de ser uma outra pessoa. Então, ficou só o meu pai trabalhando. E a minha mãe... Isso se tornou um trabalho pra ela, né? Porque tem que sair de casa todos os dias. Tem que me vigiar. Fernanda, você me falou... A minha mãe tinha que me vigiar. Ela tinha que me vigiar. Não, e toda hora era alguma coisa, né? Porque eu caía. Fora as coisas da escola, que tinha que também fazer os deveres no meio, né? Da gravação. Então, tinha os intervalos ali. Minha mãe tinha que fazer as tarefas da escola. Então, ela tinha um trabalho, realmente, uma jornada dupla comigo, né? Quando você percebeu que esse trabalho não era mais brincadeira? Eu acho que eu já entendia que era trabalho. Até porque você tem toda uma estrutura e uma carga ali, né? E no gravando, eu não falhava, assim. Eu tava sempre... Eu era muito ligada. Nunca tinha um, né? Um delay ali. Então, eu acho que eu tinha uma consciência de que eu tinha que funcionar no gravando. Mas, fora disso, eu aproveitava pra entender. Eu me diverti um pouco. E como ele foi crescer na frente das câmeras? Como você fazia na adolescência, por exemplo? Porque as pessoas viram você crescendo no ar. A própria Emília, você falou que começou... Você tinha sete anos e acabou, você tinha doze. Doze anos, é. Teve esse processo, né? De amadurecimento. Eu, no meio ali, eu já tava começando a querer ser menina. Eu já queria fazer novela. Eu queria fazer personagem sem maquiagem. Então, eu gostava, mas, ao mesmo tempo, eu já tava incomodada. Tanto que eu acho que eles mudaram a peruca por uma vaidade minha. Porque eu já tava ficando meio assim. Eles botaram o cabelo mais comprido. No início, era aquela coisa meio espantalhozinha. E aí, eles foram descendo com a peruca pra fazer um cabelo. Porque eu ficava, né? Mexendo. Mudaram também a maquiagem um pouco. Mas, teve esse processo. E também foi ficando mais calma, né? E eu acho que toda essa exposição... Porque era uma exposição muito grande na época, né? O impacto que a TV tinha também, né? A gente, hoje, tem várias outras redes e tudo. Mas, naquele momento ali, eu ainda peguei uma coisa que era muito, né? Tinha um impacto muito grande. Então, eu ia pra Disney e eu conseguia andar. E isso não tava pra mim dentro do pacote. Naquele momento. Eu não tinha ideia que eu não ia ter liberdade. Aí, depois de um certo momento, eu comecei a entender. Então, quando eu fui fazer novelas e tudo, eu já era malzinha. Então, eu já sabia que eu tinha que administrar. Então, eu acho que isso tudo foi me acalmando também. Mas, por exemplo, como é que você fazia pra pegar menininhos nas festas, por exemplo? Porque você já era a Isabelle Drummond. Você já era uma personalidade. Como é que era isso na adolescência, os amigos? Eu tinha mais vivência do que as crianças, numa perspectiva que eu trabalhava. Então, assim, certas coisas eu já não... Eu já tava um pouco à frente, em alguns aspectos. Porque a vida das crianças tava toda dentro do colégio e dentro das casas. E a minha vida tava no mundo. Então, eu acho que isso foi me trazendo uma maturidade, sabe? Mas eu acho que todo mundo te via uma criança linda. Você foi virando uma menina linda. Virou uma adolescente deslumbrante. Os olhares mudam, né? Porque era... Ai, que fofinha. E, de repente... Ai, meu Deus. Olha que gata. Foi isso. Isso tudo aconteceu na frente das câmeras, né? Eu sempre estive muito dentro de mim, sabe? Então, eu tinha meu mundo interno. Eu acho que eu nunca pensei muito como as pessoas estavam vendo. Então, essa transição... Claro que tem aquela coisa, assim, de construção de imagem, né? Mas também que eu fui dar importância depois de muito tempo. Durante um longo período, assim, da minha carreira, eu simplesmente ia vivendo, sabe? Fazendo os personagens. E também trabalhando muito. Eu tava muito dentro da identidade dos personagens. Então, assim, não tinha nem o meu cabelo, a cor do cabelo, a forma de vestir. Nada disso era tanto meu. Eu tava muito dentro do olhar das pessoas, dos meus personagens. E isso foi durante muito tempo, assim. Teve um período que eu me lembro que eu falei assim... Gente, como é que eu gosto de me vestir? Como é que... Ai, eu decidi que eu gostava do meu cabelo escuro. Então, teve esse momento, assim, que eu comecei a pensar na minha identidade. Porque quando você fica muito dentro dos personagens, chega uma hora que aquilo te influencia. E tem que influenciar, né? Porque você precisa se mover dentro da perspectiva, da cabeça do que seria a cabeça do personagem. Então, eu acho que foi muito isso, assim, pra mim. Eu tenho uma experiência com você. Quando a primeira vez que foi no X de Charme, que você tinha 16, 17 anos? 17 e eu fiz 18 durante. E eu me lembro que você trabalhava muito. Você sempre trabalhou muito. E uma vez eu entrei no camarim e você tava deitada, assim. Era muito menina. A noite foi boa, bebeu muito ontem. Aí você falou assim... Cheguei da escola e não bebo. Cheguei da escola. Eu amo. Eu lembro que a Thaís e a Leandra ficavam me zoando. E aí, vamos tomar uma cerveja? E tipo, elas gargalhavam. Porque elas sabiam que eu era muito menina. E o meu estilo de vida também era da minha idade. Porque também tem meninas que são mais avançadas, né? Com menos idade. Mas não era o meu caso. Eu tava trabalhando, eu tinha uma responsabilidade de adulto. Mas na vida pessoal, eu tinha exatamente aquela idade, sabe? Eu nunca pulei muito essas etapas. O meu ovo... Na lata, né? Essa sou eu. Não bebo. Cheguei da escola. Cheguei da escola. E teu estilo foi sendo construído, pelo menos pelo que eu te conheço, né? A gente te conhece. De um jeito muito mais discreto. Essa opção por não usar nada muito fatal ou nada muito sensual é porque não tem a ver com sua personalidade ou também foi uma forma de se proteger, preservar? Então, eu acho que as duas coisas, talvez inconscientemente, né? Porque tem muita coisa que a gente faz que é inconsciente. Tá na essência da gente, né? Mas eu acho que já era de estilo. Eu sempre gostei de coisas mais largas. Eu nunca tive uma personalidade muito sensual. Tanto que quando a gente foi colocar as roupas do Chechá, eu tinha acabado de fazer cordel. E no cordel, até contei pra vocês essa história, que eles queriam que eu fizesse a vilã, só que a vilã era muito sensual. E eu não conseguia ainda me conectar com aquilo, mesmo que fosse pra interpretar. E aí, quando chegou em São Paulo, que a gente fazia aquela apresentação da Globo, a gente fez uma dança com o Chechá. Aí a Amora olhou e falou assim, ué, como assim? Como que você fez isso? Aí o Ricardo falou, ela é uma atriz. Ó, Amora. Então, assim, tinha uma coisa de, realmente, eu ia devagar, sabe? Com essas coisas. Mas, se tivesse uma construção toda, né? Eu acreditasse naquilo, e obviamente com o trabalho, né? Eu conseguiria chegar naquele lugar, né? Mas foi, mas era um momento, pra mim, ainda muito, né? Foi, a Gogoia foi de pouco, porque a gente tinha, né? E tinha toda a dança, tinha toda uma carga ali de transformação delas, que até pra personagem era muito diferente. Porque a minha personagem era uma personagem, gente, uma menina que não tinha vivência nenhuma. De repente, bum, pulava num palco. Então, enfim, mas isso foi muito bom, né? Você tinha uma que era menininha, mais próxima da Isabelle. E aí foi pra outra, que era completamente diferente. Depois a gente fez a Geração Brasil, que era? Então, ali eu já tinha um pouco mais de maturidade, talvez, pra receber aquela personagem. Porque ali, já eram, o quê? Dois anos depois, três, eu já tinha feito um outro personagem, né? Que foi a do Cabelo Curto. Eu lembro o coração dele, essas transformações, né? E aí eu já tava mais preparada, eu acho. Porque a Megan tinha que ter uma... Ela era muito transgressora. Então, tinha que ter uma liberdade, né? Pra fluir. E é engraçado que nesse processo teu de amadurecimento, né? No Cheio de Charme, você conviveu ali num camarim totalmente elétrico, né? POP. Elétrico. Diferente. As meninas já super descoladas. Super. Como é que você acha que repercutiu com você aquela convivência toda? Nosso trabalho, né? Essa coisa da criação, diz muito respeito da troca, assim. Com a troca, né? Então, eu acho que, pra mim, esse convívio com todo mundo, até mesmo dentro do Camarim, desde nossas provas de roupa, até os meus ensaios com as meninas, tudo isso me impactava e, de alguma forma, me movia. Então, eu fui muito transformada em Cheio de Charme. Eu acho que eu saí de Cheio de Charme. Por isso que eu tinha vivido ali algum, sabe, assim, uns dois, três anos. Porque foi uma... Era a transição justamente da maioridade, né? Que eu tinha 17 e eu fiz 18 durante. Eu lembro até que eu ainda morava com a minha família. E aí, naquela novela, eu comecei a ficar sozinha no Rio. Então, porque não aguentava mesmo, porque era longe e tudo. Então, o Adê falou, poxa, fica aqui no Rio e tal. Então, eu comecei a ficar sozinha e lidar com isso, né? Então, foi muito impactante pra mim. Eu saí muito mais forte, sabe? Eu saí com mais coragem de viver de uma forma adulta, né? Que eu acho que era isso. Então, foi um divisor de águas de alguma maneira. Foi um divisor de águas. Não, Cheio de Charme foi um divisor de águas na minha carreira em si. Porque, até então, eu tinha feito ali Caras e Bocas, que foi um personagem que marcou e tinha coisa do bordão. E as pessoas falavam muito, biscote, polvilho, não sei o quê. E foi até por isso que me chamaram pra fazer o cordel. Mas não foi tão impactante quanto o Cheio de Charme. O Cheio de Charme foi, tipo assim, da Emília pro Cheio de Charme. Em termos de carreira, assim, de marcar a sociedade. O Cheio de Charme marcou muito, né? A sociedade. Foi o seu primeiro beijo na boca. Não. Meu primeiro beijo na boca foi com nove anos. O diretor me enganou. E eu tava deitada de olhos fechados, que era uma cena de acidente. E ele falou assim, não, nada vai acontecer. Tá tudo bem e tal. Combinou com o ator. E aí, no meio da cena, e eu respeito a câmera e o gravando. E aí, ele fez isso comigo. Mole. Quase um trauma, né? Quase um trauma. Só não foi um trauma porque o ator era tão bonzinho. Meu amigo Miguel Romulo. Deixa eu fazer uma pergunta. Falando cheio de charme, o filme vem por aí ou não? Gente, vem. Vem. Eu tenho fé que vem. Não, a gente tá no processo. Eu acho que vai sair em breve. Me conta uma coisa, Beli. Como é que esse seu momento empreendedora, das suas ONGs, dos seus trabalhos sociais, a gente sabe que você é lotada de coisa. Conta pra gente. Foram coisas que aconteceram muito naturalmente, né? Eu sempre tive muita vontade de ter um negócio. Isso assim, desde sempre. Desde bem jovenzinha. A minha mãe trabalhava, né? Com loja. Então, minha mãe também tinha uma vema empreendedora. E daí, eu fui testando. Teve uma época que eu quis fazer roupa. Aí, teve uma época que eu tive um convite pra fazer coisa de beleza e tal. Mas aí, surgiu a Leveia, que foi através de uma amiga, que hoje é minha sócia, né? E ela já tinha essa empresa. Ela já tava iniciando essa empresa. Já tava toda desenvolvida. E tava pra inaugurar. E aí, eu achei super bacana o projeto. Me interessei. Eu sempre gostei de gastronomia, mas assim, nunca tive uma, né? Muita propriedade no assunto. Mas a empresa já estava desenvolvida. Então, eu entraria, né? Como uma sócia investidora. Uma sócia também... De alguma forma, eu queria operar. Eu queria também descobrir uma nova face minha, né? Uma parte da minha, né? De alguma coisa que eu acho que eu sou feita. Algum material que eu sou feita. E aí, a gente iniciou essa empresa juntas. Ela já tinha a empresa. E eu entrei na empresa. E a partir da empresa, a gente começou a fazer os trabalhos sociais. Então, a coisa do social, que também sempre foi um dos meus grandes sonhos, assim, de realmente me engajar, de me aproximar. Porque a gente tem essa coisa, né? Do social como algo muito distante, às vezes, né? Principalmente, trabalhando muito e tudo. É difícil você conectar mesmo. Você quer ajudar, às vezes, através de alguém e tal. E eu falei, não, mas eu quero, sabe? Entrar mais e entender quais são, né? Vamos dizer assim, as brechas, os lugares que precisa de alguma ajuda na sociedade, né? Tem muita questão da comunidade, mas também tem projetos artísticos. Tem muitas coisas a serem feitas que eu acho que a sociedade pode cooperar. Daí, na época, eu fiz um pouco de aula com uma professora, que é até da PUC, alguns professores, né? A gente se encontrava entre amigos e trazia professores. E aí, ela falou sobre economia criativa. E aí, tinha um modelo, né? Que foi feito no Reino Unido, que falava dos clusters criativos. Então, isso me impulsionou mais ainda, porque fala da sociedade fazendo parte da transformação social. Não vindo só de cima para baixo, mas vindo de pequenos grupos, né? Engajados em esferas da sociedade que faziam a roda girar. Então, a gente falou, não, a gente tem que fazer o social, a gente tem que fazer... E aí veio a ONG, que ainda está em muitos processos de desenvolvimento, mas a gente já abraçou muitos projetos, já fizemos algumas coisas nossas, né? Continuamos fazendo, a gente faz trabalho com pessoas nas ruas, em comunidades e tudo. E o intuito é desenvolver as pessoas, né? Não só dar, porque normalmente isso, às vezes, até atrapalha a pessoa de se desenvolver. Claro que tem necessidades emergenciais. Então, como alimento, né? Às vezes, alguma questão de saúde. Saúde é uma coisa que é muito urgente. Então, a pessoa tem uma questão, você tem que entrar e ajudar ali naquele momento. Mas, quando fala de geração de emprego, por exemplo, você tem que desenvolver a pessoa. Enfim, isso é um assunto muito longo para a gente falar aqui. Mas, daí, uma coisa foi puxando na outra e a empresa, na verdade, foi a grande virada para eu entrar no social também. Gente, Fernanda, você sabe que ela já fez parte da lista da Forbes? Menos de 30? Claro, claro. Muito obrigada. Eu percebo, assim, que esse lado empreendedor, ele toma um espaço grande na tua vida. Tem uma cabeça empreendedora, igual agora, né? A gente estava... E eu já falando do Podio. Gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que essa coisa de solucionar, de trazer ideias e tudo, mesmo que elas não funcionem de cara, eu acho que esse movimento interno, ele já é meu. Eu só não estava muito ativa nisso. E isso me ativou quando eu comecei a empresa. E qual o teu propósito hoje em dia como artista e como ser humano, assim? Eu acho que o meu propósito é trazer transformação social, né? Então, eu acho que é impactar, né? De alguma forma, é beneficiar a sociedade como um todo, né? O meu meio e, né? Quanto mais a gente puder expandir de território. Mas eu acho que o ambiente onde a gente está inicialmente, né? Já é suficiente, né? A gente impactar o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, eu acho que eu tenho isso como um propósito. Eu quero transformar a vida das pessoas de alguma forma. Eu acho que o nosso trabalho, né? A arte, as telenovelas, impactaram sempre muito a sociedade. Então, eu acho que, né? Quando você conta uma história que às vezes ajuda alguém, né? A passar por momentos, né? Pessoas, a passar por momentos de vida. Eu acho que isso já é uma grande transformação. Então, a arte tem, né? Essa potência muito grande, né? De conectar as almas. Então, eu acho que eu quero empreender muito também através da arte. Porque eu acredito, né? Na arte como um fator, né? De transformação social. Mas também eu acho que as empresas, né? E eu acho que as empresas, elas unidas, elas podem, elas são uma potência muito grande, né? Nós ainda somos, né? Um embrião nesse mundo inteiro de tanta gente que já empreendeu. mas eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero também ser transformada nesses processos porque a gente é transformado muito, né? A gente vai aprendendo. Então, é isso, né? Nós aqui no Camaripode abraçamos um projeto também que a gente acredita que o bem pode e deve, né? É isso aí. Que é a cultura do algodão que já nasce colorido, que é uma coisa muito sensacional que o Senai do Paraíba está fazendo, que ele ajuda as comunidades. É um algodão desenvolvido, uma semente pelo Embrapa. E esse algodão, ele é plantado somente por comunidades, assentamentos. E, além dele ser sustentável, ele tem essa coisa das famílias, todas envolvidas nessa cadeia criativa, né? É incrível, né? É muito bonito. E ele poupa 80% de água na hora do atingimento. Porque, enfim, a indústria da moda é uma das indústrias que mais poluem no mundo. Então, a gente está na hora de a gente prestar atenção e cada um ter um objetivo, abraçar uma causa. Por isso, esse nosso momento. Incrível, gente. Com certeza. Fundo anotão, né? É, e as famílias, né? Coisa linda, porque as famílias são um pilar tão grande, né? Social. E fazem muita diferença, né? Mas famílias unidas em prol de um propósito é muito poderoso, né? Aqui está todo mundo, Bele. Você sente, assim, todo mundo tem que estar dentro de uma caixinha por algum motivo, né? Como é que você se vê nesse momento que ou é dancinha, ou está ali, ou você pertence a um lugar, você tem que pertencer a um lugar. Como é que você se enquadra? Você se encaixa nas caixinhas que te dão? A internet te coloca num lugar que você não se sente confortável? Eu, assim, é... Eu acho que eu estou em várias caixas, né? Como não estar, né? Eu devo estar em várias. Mas eu me vejo, assim, dentro de mim, né? Dentro daquilo que eu estou vivendo. Eu estou descobrindo, né? Então, eu não me movo a partir de, né? Algo que as pessoas criaram ou vem. Isso eu acho que já é uma coisa que, de alguma forma, eu sempre tive, né? Uma convicção, né? De, mesmo que eu ainda não saiba, mesmo assim, eu ficava, não, não é bem isso que eu quero, sabe? Eu acho muito interessante que tem uma coisa no documentário da Nara Leão que ela, né? Ela começa num movimento ali, né? Que é a bossa, que traz, né? Um pouquinho do samba, um pouquinho do jazz. Aí, de repente, ela começa a ir para outros movimentos musicais. As pessoas ficam, não, mas você não pode fazer isso que você é da bossa. E aí, as pessoas começam a se acostumar com aquilo. Aí, ela vai lá e sai de novo. Então, porque era um... Ela própria tinha muita força interna, né? E personalidade convicta ali de que ela precisava se redescobrir. E eu gosto disso, sabe? Eu acho que pessoas assim, pessoas que têm coragem de, sabe? Se abrir para o novo. E sem desprezar o antigo, porque eu acho que a gente tem que aprender com o que já foi feito, né? Você não... Não é que você apaga. Você não tem como criar nada, né? Sem o que já foi criado. Você não tem como progredir sem o que já foi criado. Então, eu acho que é ouvir, respeitar o que já foi feito, mas não se prender. Porque aí a gente, né? De alguma forma, pode fazer algo novo, né? Sim. O que é a fé para você, assim? Como é que a fé te move? Eu sou cristã, né? Então, para mim, fé é em uma pessoa, né? É em alguém. Eu não tenho uma coisa assim de... Mas isso é meu. Tá de novo. A gente quer saber de você. Essa é uma perspectiva da Isabelle. Então, não estou dizendo assim, gente, olha. Assim, pronto. Isso é o que eu acredito, né? Para mim, a fé está relacionada à minha fé, né? Ao que eu acredito, né? Cristo. Eu sou cristã. Mas, a partir disso, eu acho que isso também fortalece a minha identidade e, a partir disso, eu também consigo ser, né? E aí, eu faço as minhas escolhas, mas elas partem desse lugar, né? Em termos de essência, né? E aí, claro, dentro disso, eu vou criar um monte de coisas na minha vida. Mas a essência está relacionada a essa fé, né? Que eu li, eu não sei se é verdade, que os produtores de elenco ficam vendo, perguntando quantos seguidores você tem aí. Você tem que fazer a dancinha para estar no trendy. O engajamento, né? É, o engajamento, porque aí você vai ser mais visto. Você acha que... Como é que você vê isso? Qual é o seu ponto de vista a respeito dessa novidade? Então, isso nunca aconteceu comigo, assim, de ninguém me perguntar quantidades de seguidores relacionadas ao trabalho de atriz, né? Pode ser que isso aconteça em relação à publicidade e aí tem uma razão. Porque você precisa de números, você precisa de... Agora, eu, como pessoa, eu acredito na profissão do ator. Eu acredito que isso é uma profissão e precisa de uma formação. Ao passo de que a minha formação não foi a mais convencional. Eu tive uma formação na prática. Também acredito nisso. Eu era criança, né? Então, eu fui aprendendo muito com... Claro que eu fiz alguns cursos antes, na época, né? Criança não se forma na universidade e tal. Então, eu fiz cursos nas agências, né? E tudo. E os testes. E aí, a partir disso, eu fui aprendendo com, né? Ali o dia a dia, com os atores, com os diretores, com aquela dinâmica. Então, eu também acredito que isso acontece, né? E não tenho como não acreditar, né? Porque isso verdadeiramente aconteceu comigo. Porém, eu acho que, o quanto for possível, é muito importante passar pelo processo do aprendizado, né? Do estudo, né? E eu acho que isso fortalece até mesmo a nossa escolha, né? Então, eu acho que quando você tem um processo de aprendizado ali, né? Convencional, você se certifica de que é aquilo que você quer. Mas, eu acho que pessoas podem ser descobertas, sim. De formas não convencionais, né? Agora, essa questão das redes sociais, eu realmente, eu não sei o que acontece nos bastidores, né? Mas, comigo, ninguém nunca me perguntou de quantidade de seguidores. Me diz uma coisa, outro dia, quando, eu acho que foi até quando o Jô Soares faleceu, você postou um vídeo mais fofo do mundo, gente. Que ele pergunta pra você, o que você quer ser quando crescer? Aí, eu vou ler aqui pra não esquecer nada. Ele falou assim, aí você respondeu, que você queria ser atriz, modelo, cantora, veterinária e astronauta. Surreale. A Isabelle de hoje, ainda tem muitos sonhos a ser realizados? Tenho. Muitos sonhos. Principalmente, né? Porque eu sou uma empreendedora, né? Ainda em estágio, eu posso dizer. Porque, né? O tempo que eu tenho de empresa, nem se compara ao tempo que eu já tenho de atriz, que também ainda tenho, né? Muito tempo a viver e aprender com a arte. Mas, eu acho que eu sonho muitas coisas, assim, pra minha empresa. Eu sonho muitas coisas pro social, em especial. E que são trabalhos a longo prazo, né? Então, eu tenho muitas coisas que eu quero realizar ainda. E como ator, né? Como artista, né? Qualquer que seja a tua perspectiva, se de frente ou de trás das câmeras, você sempre tem possibilidade de criar coisas novas. Então, eu acho que eu quero criar muita coisa ainda. Sabe? Eu quero vivenciar muitas histórias. Eu quero dar voz a muitas histórias. e usar isso em prol das pessoas também. Porque eu acho que tudo começa e termina, né? Em gente. Então, você já comprou sua passagem pra Lua. Você já comprou sua passagem pra Lua. Sei lá, te inspiram. Te inspiram. Ai, é muito difícil isso. Porque tem muita gente aí no meu percurso, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a minha casa, né? Minha família sempre foi muito inspiradora. No sentido de que nunca se encantaram de uma maneira negativa, assim, sabe? Com as coisas. Nunca se deslumbraram, sabe? Eu acho que a minha casa sempre teve o pé muito no chão. Então, isso foi muito bom pra mim. Porque as coisas sempre foram muito reais. Sabe assim? Muito naturais. Nunca se teve uma coisa, assim, de enxergar maior do que é, sabe? Então, tipo assim, eu botava o pé em cima da mesa e meu pé falava, tira. Sabe assim? Todas as atrizes botavam o pé na maquiagem. Sabe assim? Essas coisas. E aí, você copia, né? Porque você é criança. E aí, ele falava, tira. Então, assim, lá nunca teve esse negócio de, sabe? Se imaginar maior do que é. Então, isso pra mim foi uma grande inspiração. Mas eu acho que o todo, né? Eu tive muitas inspirações. Ali no sítio tinha tantos atores, tantos diretores. Depois mesmo algumas pessoas que estão aqui hoje. Então, eu tive realmente a sorte de ter muita gente incrível. Trabalhava com muita gente incrível. Que me inspirou, que me formou, né, gente? Eu fui formada dentro da Lady Globo, dentro dos camarins, dos estúdios. E que foi uma sorte pra mim. Então, acho que de um jeito, assim, mais objetivo. Tem alguém que você ainda não contrassenou e que tinha vontade de contrassenar? Cara, eu vou falar uma... Tem muita gente incrível, tá? Mas é porque vocês querem que eu escolha uma pessoa, né? Não, uma não. Três. Três? Três. Tá liberado. Ah, sei lá. Eu tenho Laura Cardoso, a matriz que eu amaria contrassenar. Eu acho ela de uma... Ah, é tão forte, né? Ela como matriz, ela é tão forte. Eu amo, assim... O pessoal pergunta, assim, você vai fazer teatro? Aí eu falo, gente, olha, eu fiz uma vez. Pra não dizer que eu nunca fiz teatro. Porque eu tô sempre, de alguma forma, falando, né? Que ainda não, né? Eu me sinto mais ainda pra TV, pra audiovisual, né? Não só TV, mas... De vez em quando, quando eu assisto a Andréa Beltrão no teatro, eu falo assim, olha, se for com ela, eu faço. Tá baixado. O que representa o Camarim pra você? Camarim, ele é o lugar onde, de alguma forma, a gente, como ser humano, assim, mais aprende nesse trabalho, né? Nesse lugar nosso. Porque é o lugar da descompressão, né? Do revigorar ali pra voltar. E é o lugar íntimo. De alguma forma, né? Você tem uma intimidade ali com muita gente. Porque quando você vai pro estúdio, a postura já muda. Você já tá ali mais sistemático, né? Já é mais técnico. Então, você nem... Eu nem considero tanto os comportamentos dentro do estúdio. Claro que a gente considera, né? A gente tem que entender tudo, né? Mas eu deixo passar um pouco mais. Porque ali, a gente precisa executar uma coisa. Aí, quando você volta, parece que você enxerga. E é o lugar mais íntimo. Então, Camarim e maquiagem, pra mim, sempre foi um lugar que eu conheci as pessoas. Então, eu vi o que eu queria e o que eu não queria, sabe? Eu acho que o Camarim é o lugar que eu vi muito, assim. Poxa, isso eu quero me inspirar ali. Isso aqui, de jeito nenhum, sabe? Claro que, gente, eu também devo ter muitas coisas dentro do Camarim que as pessoas viram e falaram, isso eu quero me inspirar ali. Não, então, eu não tô me colocando num lugar de que o meu comportamento era o melhor. Mas eu quero dizer que, pra mim, que estava ali, de alguma forma, assistindo e aprendendo com tudo, né? E continuo, vou sempre continuar aprendendo, é esse lugar de intimidade. Uma música que marcou sua infância e uma que marcou sua vida adulta. Eu acho que é a mesma, tá? Das duas fases. É do Fleetwood Mac. Eu só preciso lembrar o nome. Mas é porque é um álbum. Porque meu pai trouxe pra gente e é algo que eu continuo escutando. É um álbum do Fleetwood Mac, é uma banda meio folk rock. É, eu amo. Tem Gypsy, tem outras músicas, né? Gypsy, Rain, The Chain. Você já teve, assim, algum sonho, você como personagem, com outro personagem? Um sonho quente? Ai, puxa, difícil lembrar, né? Mas já tive muitos sonhos com o personagem. E eu tinha muitos sonhos que, tipo, eu tava sem a peruca da Emília, por exemplo, e eu ficava em pânico. Você participaria do BBB? Não. Você acredita em Príncipe Encantado? Acredito. Não, né? Na perspectiva irreal, mas na perspectiva real. Filhos, sim ou não? Muitos. Amor ou chocolate? Os dois. O futuro a Deus pertence? Não. Nosso, acho que a gente decide. A gente autoriza, de alguma forma. Mas, do coletivo, acho que sim. E pra encerrar, o que pode e o que não pode no camarim? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O que pode conversar, né? Que não pode desrespeitar. E aproveitando, diz pra gente como chama a sua ONG, que a gente vai escrever aqui. Porque tem muita gente, com certeza, vai querer ajudar. A ONG se chama Casa197. A gente tem o Instagram e um site, que também deve estar lá no Instagram. Então, se vocês quiserem ajudar, a gente com certeza vai sempre colocar todos os projetos lá. Os resgates. A gente faz muitos resgates de animais em comunidades. Então, sempre que tem algum animal pra adoção, a gente coloca no Instagram. Então, é legal que as pessoas possam também atentar pra isso. Porque tem muitos bichinhos por aí precisando. Sem palavras.